Fala aí galera, beleza? Então, esses dias eu tava pensando aqui comigo sobre os nomes das cidades do Brasil, mano É um nome estranho, tá ligado? Cada nome escroto Porque, tipo, eu mesmo já moro numa cidade que se chama Itanhaém Tipo, tem pessoas que já gaguejam só de tentar falar esse nome Resolvi dar uma pesquisada no Google pra ver os nomes das outras cidades E eu acabei vendo que essa minha cidade tem um nome, assim, até de luxo Até perto dessas outras que eu vou mostrar pra vocês Então já se inscreve aí no canal, já se você não for inscrito E já deixa seu like aí no vídeo lá E bora lá Separei cinco nomes aqui de cidades aqui pra mostrar pra vocês Tem muito mais outros nomes estranhos, escrotos aí Nossa, dá até vergonha só de ler o bagulho, né? Resolvi separar cinco dos piores nomes que eu vi lá na internet E, mano, vou começar aqui pela cidade que se chama Mano, venha ver E aí eu fico imaginando, tá ligado? As pessoas que moram nessa cidade pra falar pras outras pessoas e explicar a cidade que elas moram E, cara, então, você não é daqui, né? Mas onde é que você mora? Venha ver Venha ver o quê, cara? O que você quer que eu veja, mano? Só tô perguntando onde você mora Venha ver O que você tem, cara? Se eu fumo maconha, uso crack? Por que você tá mandando eu ir ver? Eu não quero ver nada, não Só quero que você me fale o nome da cidade que você mora Venha ver Ah, vai se foder, desgraçado Você tá mentirando? Você achando que eu sou palhaço, mano? Eu vou sair fora daqui E o nome da próxima cidade que eu separei aqui pra vocês, mano É uma pior que a outra, velho É Pau dos Ferros o nome da cidade Eu fico imaginando como é que deve ser pra essas pessoas que moram lá Pra mostrar, pra falar do orgulho que elas têm da própria cidade Mas e aí, mano, como é que é o nome da cidade onde você mora? Você gosta de morar lá? Então, mano, então Eu amo muito o Pau dos Ferros Que viadão bonito, hein? E a terceira cidade que eu separei aqui pra vocês Mano, vocês não vão acreditar É Rolândia o nome da cidade Mano, eu imagino que se eu for nessa cidade Eu só vou ver rola por lá, tá ligado? Tipo, rola nas vitrines É rola andando É rola voando É rola falando, conversando com as outras Imagino que a placa, né? Pra quem chega lá na cidade Deve ser bem essa, tá ligado? Bem-vindo à terra das rolas E o nome da quarta cidade Consegue ser pior ainda Do que Rolândia, véi? Sério O nome é Pintópolis Mano, quem foi o filha da... Que escolheu o nome pra essa cidade, véi? Porque, mano, como é que o cara chegou e pensou assim Hum... Eu acho que Pintópolis é um bom nome pra cidade Sério, você aí que mora em Pintópolis Fala aí pra mim, mano Como é que é pra você falar pras outras pessoas assim Onde você mora Sem elas te zoarem E vamos lá pra última cidade Que eu separei pra vocês, galera Quem diria, hein? Que essa palavrinha que vocês tantos falam aí Poderia ser o nome de uma cidade Combinado Esse é o nome da cidade, cara E eu fico imaginando a confusão que deve ser Pra essa pessoa que mora nessa cidade Pra ela falar onde ela mora Sem parecer que ela tá combinando algo escondido E aí, cara? Beleza? Onde você mora? Combinado Que combinado o quê, cara? Se é louco, sai fora Nem combinei nada com você, não Oxi É isso, galera Esse foi o vídeo aí com os nomes das cidades mais estranhas Que eu já vi na minha vida Se você sabe algum outro nome estranho também, engraçado Coloca aí nos comentários aí também pra todo mundo ver E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Se vocês gostaram, já deixa seu like aí já Já se inscreve também se você não for inscrito no canal E compartilha aí esses vídeos aí pra todo mundo ver esses nomes aí também Porque, mano, cada nome escroto, véi Se você mora em alguma dessas cidades aí que apareceu no vídeo Não se sinta ofendido, tá bom? É só um vídeo engraçado, de piada pra todo mundo rir Comenta aí também como é que é morar nessas cidades aí Porque, mano, deve ser uma experiência diferente Só é isso, valeu aí por assistir aí E até o próximo vídeo, falou!